Acabo de receber aqui Paulo Ricardo Lopes Eles não gostaram que eu fale o nome inteiro Você também se incomoda, cara? Só o Paulinho Lopes já tá bom Paulinho Lopes, tá aí, Paulinho Lopes E o companheiro do Paulinho Lopes, Luizinho Opa, opa, boa E aí, Luizinho, tudo bem, meu velho? Perfeito Paulinho, qual música vamos ouvir? Quando a chuva passar, mas na versão da Paula Fernandes Olha, mais Paula Fernandes, tá no topo, hein? A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passaram junto A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente só quer me amar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas E o meu amor E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão É imensidão Muito bem, Paulinho! Obrigado! Tony De Luca!